E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago Pessoal, seguinte, novidades do Last Day aqui em plena segunda-feira né Eles postaram agora há pouco galera, uma imagem bem bacana que com certeza vai deixar você muito feliz Bom galera, já conto com o like de vocês logo no início do vídeo né, pra fortalecer a nossa série aí de Last Day no canal E também se você for novo se inscreve aí e ative o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo, ok? Então galera, vamos lá Bom, olá pessoal, que tal começar a semana com a primeira imagem da nova localização chegando ao jogo em breve? Né galera? Pequeno lembrete, em breve não significa na próxima atualização Ah, deixaram bem claro né galera? Essa nova localização vai chegar no game rapaziada E que localização seria essa? Vocês devem ter noção de qual que é né galera? Com certeza é o bosque de carvalho né, a floresta de carvalho, seja o que for Que é do outro lado do rio né galera, dá pra observar pelas árvores né, alaranjadas Que esse daqui é o mapa atrás lá do rio Eu tenho quase 100% de certeza que é o bosque de carvalho aí Dá pra ver galera que tem essas árvores diferentes de carvalho né É uma árvore que é comum lá na Austrália cara, em clima de outono etc Uma árvore muito bonita por sinal Mas enfim galera, dá pra ver o personagem lá né, no mapa Dá pra ver algum tipo de material aqui que a gente tá vendo que não é pedra, nem minério E nem bauxita né cara, dá pra ver com um material bem diferente cara, um meio avermelhado né Que material seria esse galera? Será que seria o aço né, a barra de aço? Aliás, que a gente vai conseguir pegar lá algum material pra gente fazer a barra de aço? Seria outro material? Quero a opinião de vocês galera, que material seria esse cara? Bom, tá muito show E eu tô muito ansioso pra ir nessa floresta aqui Né galera? Eu já mostrei uma foto desse mapa pra vocês Onde o personagem tava... Opa, deixa eu voltar aqui Onde o personagem tava caído no chão né cara? E também tinha... Tava usando uma tanga diferente Uma tanga de tigrinho né, de tigre e tal Inclusive a foto tá aí, tem aí no vídeo na descrição Se vocês quiserem ver Então, tá bem bacana esse mapa aqui galera Diferente né mano, eu tô muito ansioso pra ver essa floresta Esse material é um novo recurso que vai ter no jogo Com certeza é um recurso que a gente não tem disponível ainda Que vai precisar pra fazer os outros itens né Deve ser alguma coisa do aço cara Pra fazer o aço E essa madeira aqui com certeza é a madeira de carvalho Quase 100% de certeza Bom galera, eu gostei dessa imagem Pra começar a semana no Last Day Bem animador né Como eles disseram galera Não é na próxima atualização ok? Pra deixar bem claro aí É em breve Mas não significa que será na próxima atualização Beleza galera? Eu vou ficando por aqui galera Um forte abraço Espero que tenham gostado da imagem Porque eu gostei Né? Compartilha com os amigos aí E fui! Tchau 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 Tchau